Música Ao todo, 60 computadores foram doados para os municípios de Barro Alto, Jaraguá e Pirenópolis. Os equipamentos serão destinados principalmente para a comunidade. A justiça tem que estar próxima da sociedade, próxima das pessoas. Nós temos computadores, eles adquiridos por nós, em um certo período são usados e passam a ser possível sua disponibilidade a outras pessoas porquanto eles têm que ser substituídos. 40 deles foram entregues para a Prefeitura e também para a Câmara Municipal de Vereadores de Pirenópolis. De acordo com o vereador Edmundo Siqueira, que representou o prefeito da cidade, os equipamentos serão empregados em locais onde há demanda da população, como escolas, postos de saúde e delegacias. Com certeza vai ter uma grande servidão, porque a gente hoje precisa, na própria cama, tem que esperar um usar para depois a gente usar também. Então, hoje, graças a essa doação aí que para a gente tem de grande importância. Já no município de Jaraguá, as máquinas vão ser destinadas ao programa Idade Ativa, que atualmente atende cerca de 80 idosos. Para nós vai ser de grande valia esses computadores para estar integrando essas senhoras na sociedade. Já no município de Barro Alto, os computadores vão ficar em um laboratório de informática, que atualmente atende mais de 100 pessoas. Mas a expectativa é que com esses novos equipamentos, mais pessoas possam ter acesso ao curso de informática sem pagar nada. Então, esse computador será de suma importância, né, lá para a nossa comunidade, tanto jovens como pessoas adultas que desejam fazer os cursos de informática. Então, nós iremos patrocinar esses cursos.